Nas costas, a Alice carrega uma grande cicatriz. A marca na pele é consequência de uma cirurgia por conta da escoliose, doença que causa uma curvatura anormal na coluna. Só que até os 12 anos, a Alice nem imaginava que tinha um problema. Foi durante uma aula na escola que uma professora começou a notar algo diferente. Eu estava em uma aula de educação física normal, e aí eu estava fazendo um exercício e a minha professora percebeu que eu tinha um desvio e ela falou para mim, para me procurar um médico. O exígio, pai da Alice, não tinha percebido nenhuma alteração na postura corporal da adolescente, até o alerta da professora. E quando olhou com mais atenção, logo notou. Eu me assustei muito. E com isso nós buscamos ajuda médica e chegamos à conclusão que realmente ela estava com escoliose, e uma escoliose muito acentuada. Foi aí que buscaram a ajuda do Murilo. O médico, que é especialista no tratamento da doença, explica que ainda há muito o que se descobrir sobre a escoliose. Não existe uma causa muito bem definida. Hoje se sabe que a causa é basicamente genética, ou seja, fatores ambientais, como carregar a mochila de um lado, dormir num colchão inadequado, ou qualquer outro fator ambiental, aparentemente não tem nenhuma relação na causa da escoliose. Então isso é mais um mito do que uma verdade. Além dos fatores genéticos, já foi observado que a doença é mais comum entre adolescentes do sexo feminino, com idades entre 12 e 18 anos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 6 milhões de brasileiros possuem algum grau de escoliose. Se não tratada, além da coluna, a doença pode afetar outras regiões do corpo. Esse desvio da coluna leva também a uma deformidade de toda a caixa torácica. E por isso, as repercussões pulmonares que essa doença pode levar quando não tratada. O tipo de tratamento varia de acordo com o grau de curvatura da coluna. Quando essa curvatura ultrapassa os 40 graus, o tratamento geralmente é cirúrgico, como no caso da Alice. Hoje, recuperada da cirurgia, a adolescente carrega a cicatriz, como um troféu. Ela representa uma luta que eu tive que passar e que machucou muito. A gente é jovem, então a gente recupera bem rápido, sabe? Tem vários idosos também que têm esse problema que eu presenciei isso no hospital que eu estava e não é nada fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.